E aí pessoal, sou Deisson Abreu, sou policial, sou escritor, hoje vamos falar sobre o debate dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Se puder dar um like aí e se inscreva no canal. Ontem assisti só um pedacinho porque estava intragável o debate com aquela dezena de candidato ali. Antes eu pensei que só o Rio estava perdido, agora estou vendo que São Paulo também trilha pelo mesmo caminho. Tem alguns que nem vale a pena comentar. Outros são os de sempre e a gente faz algumas observações. A Joyce, que chegou a ser uma das apontadas como futura prefeita aí devido ao apoio do Bolsonaro, que deve estar hoje em prantos, estava ela mesmo, está lá embaixo a popularidade, devido a trairagem dela, o que ela se mostrou. E ela segue a mesma linha aí de caçadora de comunista. Aí entre as babaquices que ela falou, foi para resolver o problema dos acidentes de trânsito no tocante aí aos motoqueiros, os motociclistas que acabam se acidentando mais. Ela disse que vai resolver isso com tecnologia, pois hoje tem um capacete que a moto só liga se você fechar o capacete aqui. Olha o nível. Primeiro, qual a estatística das mortes que foi devido ao capacete não estar bem fechado. Segundo, você vai obrigar mais um gasto do motociclista a adquirir um capacete que a moto só liga se ele fechar aqui direitinho. Terceiro, vai saber quantas coisas podem acontecer que você precisa ligar a moto antes, inclusive num país violento desse, até se você precisar fugir. Fugir. Isso me lembra um projeto de lei de um deputado de jaqueta airbag. Que só ia poder andar de moto quem tivesse uma jaqueta airbag. Que era importada, caríssima, ela é descartável. Olha o nível de quem se diz conservador e liberal. Conservador e liberal é aquele que pede a intervenção mínima do Estado. O Estado nas áreas que mais precisam, saúde, educação e segurança. E não tudo se meter, o Estado se mete na vida do cidadão, exigindo que ele arque com mais algum gasto. Essa é a Joyce. O Celso, o Russomano, que está sempre lá despontando no início, parecia uma múmia botocada, cheio de botox. Parecia que tinha tomado um calmante. Mal conseguia falar, só sabia falar do Bolsonaro. Teve um momento ali que foi hilário ele falando que foi visitar um hospital com o Bolsonaro. Aí o Bolsonaro pegou no meu braço e disse Celso, toma conta de São Paulo. Meu Deus, mas que estratégia! Pensa que o povo é idiota, mas é o que temos aí também. Não tem outras coisas mais propícias aí pra escolher se ficar entre dois. O Celso já tem fotos com o Lula, era lá o afiliado do Maluf. Representa toda a velha política. O Bruno Covas, já o Covas, já foi um péssimo governador. Pergunte pros policiais e pros professores, mas é endeusado aí pela mídia e até pelos próprios políticos. O Bruno Covas é aquele ao mandado do governador e que foi um cara firme aí nessa época do Covid. Foi firme fazer os outros perderem emprego. Dá um pulinho lá em São Paulo, dá um pulinho no metrô Conceição, do lado de fora. Você vai ver que você pode ir com sua barraquinha, montar lá em São Paulo e viver no meio da rua. Não tem problema. Arruma um cachorro pra sensibilizar os outros que vão lhe dar uma esmolinha e fica show de bola. Tá lotado de menino em São Paulo. Você não consegue andar. Camelô, você consegue andar num pedacinho assim, ó, da rua. Problema de segurança. Todos os problemas que São Paulo sempre teve e vai continuar tendo. Aí parece que o personagem antigo aí de histórias em quadrinhos, o Pinduca ali, fica com essas velhas historinhas. E tá na frente, né? Coitado do povo de São Paulo. O povo de São Paulo gosta muito do PSDB e do PT. A escolha de São Paulo é PSDB e PT. Então, arquem com suas escolhas. O Márcio França é um cara que fala bem. É um cara que foi um bom prefeito de São Vicente. Mas não sei também o que tá fazendo se candidatando ali, né? Ele é de São Vicente. Devia ser governador. E agora quer esse trampolim com a cidade de São Paulo. Mas me aparentou lá. Um dos melhores. Saíram melhor lá no debate. Aquele outro rapaz lá do Partido Comunista, pelo amor de Deus. E o Boulos, meu. O Boulos. O queridinho da mídia. O queridinho lá do Morumbi e do Lebron. O pessoal, o pessoal dessa elite, adora o pessoal. A elite que fica preocupada com o povo, adora. O Boulos disse que vai resolver o problema das moradias. Eu imagino como que ele vai resolver. Todo mundo já sabe. Mas Boulos é um cara que fala bem. Ele sabe se expressar. Ele sabe se desvencilhar. E ele sabe quais serão os ataques que serão feitos a ele. É um cara perigoso. É incrível esse cara ainda aparecer nas pesquisas. O Arthur Duval, do Mamãe Falei, foi o mais diferente ali. Apesar de todas as críticas lá que eu tenho contra ele. Por incrível que pareça. Eu achei que ele foi o melhor. Ele tem um estilo que muita gente não gosta. Tem muita ressalva contra ele. Mais ainda contra o MBR. Mas pelo menos as coisas que ele aponta, os outros se omitem. Os outros excluem. Evitam tocar nesse assunto. Mas olha, foi muito chato. Tem pessoal lá que nunca vi na vida. O Celso Russomano só falava no Bolsonaro, tentando se agarrar. Se o Bolsonaro estivesse ruim também, tentava se desvencilhar. O Covas, pelo amor de Deus. PSDB, pelo amor de Deus. E vai sobrando poucas opções. No debate eu achei que os que foram melhor foi o Márcio França e o Arthur Duval. Mas olha, está difícil, hein? Boa sorte para quem mora em São Paulo. Eu só trabalho em São Paulo. Abraço.